Miss Bikini World 2015 é portuguesa. Patrícia Martins tem 18 anos, é natural de Alcobaça e ganhou o concurso de beleza que se realizou na Malásia. Patrícia Martins, estudante de design e de moda, conquistou a coroa do Miss Bikini World 2015, que decorreu no último fim de semana na Malásia. A jovem de Alcobaça já tinha sido eleita Miss Turismo Portugal 2015, na Malásia, foi considerada a mais bela entre 40 candidatas.